Boa noite a todos e a todas. Pronto, já estamos gravando. Boa noite, Arnaldo. Passando aqui meu álcool gel, né? Tudo bem, pessoal? Espero que com vocês também, né? Está tudo certo. Pessoal, basicamente, hoje a gente vai fazer duas coisas, viu? A gente vai terminar o ponto 12, basicamente, acho que dá para terminar no primeiro horário. E no segundo horário, a gente vai fazer a revisão da segunda unidade. Eu já vou fazer a revisão em cima do conteúdo da prova de vocês, porque eu já terminei a prova. A prova de vocês já está pronta, eu vou disponibilizar a partir da semana que vem. Vocês vão ter uma semana para responder a prova. Eu vou explicar, vou comentar o que eu quero de cada questão. Boa noite, Arnaldo. Vou explicar o que eu quero de cada questão. Vou dizer o que é que é para vocês responderem. E falar um pouquinho da prova, falar um pouquinho de coisa. Então, nesse primeiro horário, a gente termina o ponto 12. Semana passada, a gente deu o ponto 11, né? E hoje, o primeiro horário termina o ponto 12. O segundo horário, a gente só faz a parte da revisão e explicar a prova. A prova vai ficar uma semana para vocês responderem. Claro, quem já quiser entregar antes, pode entregar. Mas aí vocês vão ter, por exemplo, eu vou disponibilizar dia 25. E aí vocês entregam até o dia 2, a prova, tá? O esquema é o mesmo, ou seja, vou ter cinco questões para vocês responderem duas. Porém, como tem mais tempo, aí o tamanho não altera, certo? O que é interessante é que vocês tenham cuidado de redigir. Depois eu vou falar, né? Redigir com as suas próprias palavras, não copiar de ninguém, dar uma caprichadinha, porque tem tempo para isso. Mas, assim, os limites, o tamanho da prova seria o mesmo, tá? Mas, no segundo horário, a gente dá essa especificação e o bom é que eu já vou fazer em cima, eu vou dizer assim, olha, na primeira questão é para vocês responderem isso. Assim, dessa forma, o que eu estou pedindo é isso. Na segunda questão eu estou pedindo aquilo. Na terceira questão eu estou pedindo aquilo. Na quarta e quinta, assim sucessivamente, tá? Então é isso, pessoal. Vamos começar o ponto 12, que hoje a gente tem muita coisa. Mas eu acho que o ponto 12 dá para a gente terminar tranquilamente agora no primeiro horário, sem precisar correr, né? Inclusive o ponto 12 vocês escolheram. A turma de vocês deixou de fora o ponto 9 e a da manhã também. Que é aquele ponto sobre o território, direito do mar, domínio público internacional, que eu já observei que geralmente os alunos de direito não gostam. Os alunos de RI gostam daquele ponto, até porque eles estudam geopolítica, história, né? Então eles gostam daquele ponto. Já o pessoal de direito não é muito chegado, não. Geralmente o pessoal de direito ou descarta o ponto 9 ou 12, que é direito de guerra, né? E ele de guerra mais pela questão do próprio Brasil, né? Que a gente já... A última guerra que o Brasil se envolveu foi na Segunda Guerra Mundial. Então não é uma coisa assim que está muito no contexto. Claro que tem temas interessantes, como o Tribunal Penal Internacional, que é um tema atual, né? Que se discute a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Inclusive a questão da prova de vocês é relativa ao Tribunal Penal Internacional. Mas, assim, aquelas normas de guerra, de combate, a maioria das pessoas não se interessa. O que vai falar já já com vocês. Pronto, então vamos começando, sem delongas. Segundo horário, revisão, né? Deixa eu ir aqui. Pessoal, caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. Pronto, perfeito. Ponto 12, direito de guerra. De vez em quando até alguns alunos questionam. Mas, professor, existe direito de guerra? Diz que na guerra e no amor vale tudo. No amor pode até ser, mas na guerra não. Na guerra existe toda uma legislação desde o século XIX que regulamenta a questão e é chamada de direito de guerra, né? A guerra, pessoal, ela está presente em todos os momentos da história. Eu sou daqueles que eu acho que a humanidade, inclusive, ela está se tornando mais pacífica. Porque, do ponto de vista histórico, tiveram muitos povos que viveram em função da guerra. E se você calcular o período da história, que é justamente como vocês devem lembrar, do ensino médio e do ensino fundamental, é aquele período que inventou a escrita, se você fizer um cálculo, a maior parte do período da história são períodos que há guerra. Claro, pode não haver guerra aqui no Brasil, mas, inclusive, nesse momento, vocês sabem que tem guerra em outros países. Tem guerra na Oriente Média, tem guerra, inclusive, na Europa, na região ali da Armênia. Está tendo guerra na região da Ucrânia. Então, a história da humanidade é marcada pela guerra. A paz é a exceção. A existência da guerra, existem teorias, para vocês terem ideia, que analisam a existência da guerra. Na teoria subjetiva, diz que a guerra depende do que se chama animus beligerandi. Animus beligerandi seria a vontade de fazer a guerra. Seria um ânimo beligerante. Inclusive, alguns de vocês devem saber que bellum, em latim, é guerra. Então, para essa teoria, só há guerra se houver essa vontade de fazer guerra. É um pouco daquela história. Se um não quer, dois não brigam. Já a teoria objetiva, diz que não basta a existência do ânimo beligerante, da vontade. É preciso a prática de um ato de guerra concreto. Hoje em dia, gente, há uma tendência de unir os dois elementos ou teorias. Por quê? Porque para haver uma guerra depende de uma vontade, mas também de uma prática, de um ato concreto. Pensem, por exemplo, na Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra, havia um animus beligerandi muito forte, principalmente nos países da Europa. Havia uma disputa muito forte entre as principais potências no contexto europeu. e, por outro lado, a guerra só começou mesmo depois da prática de um ato concreto, que, como aqueles de vocês que gostam de história sabem, foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand. Então, eu acho que tem um pouco de cada. A guerra depende do ânimo beligerante, mas na prática de um ato concreto. Por outro lado, pensem no mundo de Guerra Fria. Foram quase 50 anos de um ânimo beligerante muito forte, mas faltou a prática de um ato de guerra concreto entre as duas partes. Isso não ocorreu devido à estratégia de destruição mútua assegurada. Ou seja, na Guerra Fria, você tinha duas superpotências, se elas entrassem em guerra entre si, era capaz de destruir o mundo e ninguém vencer, entendeu? Aquela estratégia é chamada em inglês de médio. louco mesmo. Mas é da sigla em inglês de destruição mútua assegurada. Ou seja, não houve guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética porque os dois lados sabiam que nenhum venceria. Pelo amor de Deus, não venham contar aquela história. Não. A União Soviética não tinha capacidade. Tinha. E os americanos sabiam disso e espionagem contra espionagem rolou durante os quase 50 anos de Guerra Fria. Classificação da guerra. A guerra, de acordo com o critério de justiça, ela pode ser guerra justa ou injusta. ou seja, professor, tem guerra justa? Isso é o pensamento de dois quilólogos da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente cita os dois juntos, mas é preciso lembrar que tem 700 anos de um para o outro. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho diziam que a guerra só é justa se for para revidar um ataque ou combater os infiéis. E aí, as cruzadas não são mera coincidência. Durante a Idade Média, os cristãos eram mais intolerantes do que os muçulmanos. Vocês podem não acreditar no que eu estou dizendo, mas é a pura verdade. E as cruzadas mostram isso. E a guerra injusta é aquela guerra para roubar, para conquistar, para apelhar, para adquirir território à custa dos outros. Essa é a guerra injusta. Campo de operações. De acordo com... A guerra pode se dividir terrestre quando ela é lutada predominantemente em área terrestre. Isso significa exclusivamente, tá? Até porque, por exemplo, vocês sabem que existem helicópteros de combate do exército, esse tipo de coisa, tá? Marítima, no mar, mas também do mesmo jeito. Tem os fuzileiros navais, que eles lutam na terra, mas é uma força marítima. Na maioria das marinhas, os aviões de porta-aviões, eles pertencem à própria marinha. E a guerra aérea, que as operações são predominantemente no ar. Essa divisão, pessoal, não é meramente didática, não, viu? A gente vai ver daqui a pouco que as regras mudam um pouquinho de acordo com o campo de operações. Por exemplo, tem coisa que é permitida na guerra marítima, e não é permitida na guerra terrestre. Pronto, já posso citar, a principal coisa que é permitida na guerra marítima e não é permitida na guerra terrestre é a apreensão de mercadorias, inclusive de particulares. Do estado inimigo, obviamente, a pessoa pode apreender, mas particulares, pode sim na guerra marítima. Se o navio é particular, mas é de bandeira do país, isso é considerado alvo legítimo, não me disse a direito de presa. âmbito, a gente tem as guerras internacionais que envolvem dois ou mais estados soberanos, e a gente tem as guerras civis. As guerras civis, acho que vocês sabem, envolvem ou regiões de um país, como na guerra civil americana, vocês sabem que foram os estados do norte contra os estados do sul, e, aliás, foi a guerra mais sangrenta que os Estados Unidos já enfrentaram. Nenhuma das outras guerras que os Estados Unidos lutou, nem a Segunda Guerra Mundial, morreu mais gente do que na guerra civil americana, na guerra de secessão, aí, estados do norte contra os estados do sul. Pode ser regional, ou pode ser, às vezes, partidos ou facções políticas do mesmo país, como na guerra civil espanhola. Na guerra civil espanhola, você tinha de um lado republicanos, e esses republicanos eram republicanos de esquerda, de direita, comunistas, anarquistas, liberais, contra os monarquistas e fascistas. Então, a guerra civil espanhola que foi outra guerra também muito sangrenta, terrível, não é? Aí, foi travada por grupos políticos do país. Não foi por regiões, não é? Claro, havia regiões da Espanha, por exemplo, Barcelona, apoiava os republicanos, a Galícia, apoiava os monarquistas, né? Mas, não era região contra região, era partido contra, partido político, grupos políticos, que juntavam mais de partido contra outros. Guerra civil espanhola. Natureza. A gente tem a guerra ofensiva, que é ilegal, toda guerra ofensiva para atacar, etc., é ilegal para o direito internacional público. A única modalidade de guerra de medida é a defensiva, que é a guerra legal. Guerra defensiva é aquela guerra para revidar um ataque. Reparem aí, pessoal, aquela preocupação que se tinha na época, os que forem um pouquinho mais velhos lembram da questão da guerra do Iraque, que os Estados Unidos diziam que tinha armas de destruição em massa. Por quê? Para alegar, a guerra era defensiva, né? Mas não acharam. O Iraque teve a destruição em massa na época da guerra em Irã-Iraque, mas foram os próprios Estados Unidos que forneceram. Armas químicas eles tinham. Mas na época da... No começo do século, desse século, por volta de 2001, logo depois, no setembro, eles não tinham nem Saddam Hussein que estavam envolvidos. Não que ele fosse inocente, ele era um ditador, né? Mas ele não estava envolvido com a questão do 11 de setembro, com o atentado. Pacto Brian Kellogg de 1928, Estados Unidos e França trouxe a renúncia à guerra como forma de resolução de conflitos. Pessoal, esse pacto Brian Kellogg, ele foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores da França, Brian, e Kellogg, ministro, ministro, não, secretário de Estado, que é o mesmo cargo, que vale ao mesmo cargo nos Estados Unidos. Esse Kellogg não tem nada a ver com Sucrilhos, eu sei que quem inventou o Sucrilhos era um adventista, né? Era um médico americano adventista, mas não sei se eles eram parentes, né? Esse pacto, Brian Kellogg, é um tratado, inclusive o Brasil e a maioria dos países brutos fazem parte, no qual se renuncia à guerra como forma de resolução de conflitos. A partir do pacto Brian Kellogg, pessoal, ficou consolidado no direito internacional público de que a guerra só pode ser usada para defesa. Não pode usar a guerra para resolver conflitos. Para resolver conflitos, os Estados devem usar soluções pacíficas, como mediação, arbitragem, tribunais internacionais, aquilo que a gente já estudou aqui, tá? Guerra total. A guerra total seria uma modalidade de guerra extremada no qual a legislação aplicável do direito de guerra não seria aplicável, né? Então, essa guerra desapareceria a distinção entre os beligerantes, que são os militares, e os não beligerantes, são a população civil, os combates seriam extraterritoriais, perdão, iriam além do território dos Estados em conflito, nessa ocasião, desaparecem as leis de guerra e valem tudo. Essa era a doutrina de Kloser, que é um autor importante, era o marechal prussiano, um autor muito importante sobre direito de guerra, e do Estado maior alemão, o KW, na Primeira Guerra Mundial. Essa noção foi rejeitada a partir do Nuremberg. a partir do Tribunal Nuremberg, como você se lembra, foi o tribunal que julgou os nazistas, se tem a noção de que, por pior que a guerra seja, nada justifica uma guerra total e que vale tudo. Mesmo na guerra, mesmo na guerra total, tem que se obedecer à legislação de guerra, tá? Como é que se inicia uma guerra? Não, não respondam, não. Pergunta retórica. Tem várias formas, né? De se iniciar uma guerra. através da prática de atos hostis, esses atos hostis podem ser mais variados, às vezes até mesmo uma declaração de um chefe de Estado, mas que seja considerado um ato hostil. Pronto, exemplo de ato hostil. na guerra do Paraguai, o presidente do Paraguai mandou apreender o navio que levava o então governador, era presidente da província do Mato Grosso, mas equivalia ao governador do Estado hoje. Aí foi considerado a prática de um ato hostil, né? Por outro lado, os paraguaios dizem que a guerra foi justificada porque o Brasil tinha invadido o Uruguai, né? Vocês sabem disso. E tirado, e derrubado o presidente do Uruguai. Isso foi verdade. Não atendimento ao T-Mato, o T-Mato é aviso. Então, por exemplo, na Segunda Guerra, pronto, quando a Alemanha invadiu a Polônia, o Reino Unido e a França mandaram ao T-Mato que a Alemanha se retirasse da Polônia ou haveria guerra. A Alemanha não se retirou, houve guerra, né? Interpretação de ação como ato de guerra. Aí também é bem ampla, né? Por exemplo, teve um telegrama que, em 1970, o imperador da França, Napoleão III, sobrinho do primeiro Napoleão, mandou para o rei da Prússia. Aliás, se for o contrário, né? Foi o rei da Prússia que mandou para Napoleão III. O primeiro-ministro, Bismarck, deu uma carregadinha e deixou o telegrama desaforado. Aquilo foi interpretado um ato de guerra e houve a guerra franco-prussiana entre a França e a Prússia que deu origem ao Império Alemão. Declaração de guerra. Declaração de guerra é um instrumento jurídico formal para iniciar a guerra. Apesar de que as constituições modernas, como a do Brasil, que também temos nessas... É uma coisa que surgiu no direito romano e a última declaração de guerra que houve concretamente foi na Segunda Guerra Mundial da União Soviética contra o Japão. De lá para cá, todas as guerras do Vietnã, Iraque, Borja, todas essas guerras se iniciaram sem declaração formal mesmo. por incrível que pareça. E a origem dela é do direito romano. Então, declaração de guerra é um ato no qual o Estado declara a outro a existência do Estado de guerra. Ela é um documento legislativo, na maioria dos países ela é de competência do executivo após a aprovação do legislativo. Mas, como eu disse, é peça de museu apesar de prevista nas constituições modernas. efeitos da declaração. Ela gera... Quando há uma declaração formal, pessoal, existe uma porção de efeitos. Quanto aos Estados, existe rompimento das relações diplomáticas e consulares. Geralmente, eles nomeiam um terceiro, tá? Por exemplo, na Guerra das Malvinas, que vocês sabem que foi entre o Reino Unido e a Argentina, quem representou o Reino Unido na Argentina era a Suíça. e quem representava a Argentina no Reino Unido era o Peru. Os tratados bilaterais de natureza política ou comercial são extintos e os tratados de extradição são suspensos. Então, o tratado de natureza política ou comercial bilateral, ou seja, que envolva as duas partes, depois da guerra tem que ser feita de tudo de novo. Tratado de extradição que prevê entrega de criminoso de uma parte a outra fica suspenso e só volta a produzir efeitos depois da guerra. O que pode haver é a necessidade de se trocar criminosos. Mas, lembrando, prisioneiros de guerra, a gente vai falar depois, não são criminosos. Prisioneiros de guerra é uma qualidade de detenção administrativa, tá? Você não é, não cumpre pena do ponto de vista penal. Quanto aos indivíduos, existe a divisão de combatentes que são os militares ou beligerantes, né? E os não combatentes que é a população civil. O cidadão do inimigo pode ter prazo para se retirar do país ou vão para campos de internamento vedado o tratamento cruel e desumano. Campos de internamento é para isolar a população inimiga, né? Se ela for bastante numerosa. Não é campo de concentração igual que os nazistas faziam. O Brasil fez campos de internamento, inclusive teve palmares aqui perto para alemães, né? Trabalhavam nas fábricas pernambucanas, porque aquela família de origem alemã também, a família que morava aqui em Pernambuco, mas era de origem alemã, e eles tinham uma porção de funcionários alemães aqui em Pernambuco. Quanto aos bens, os bens do Estado inimigo são passíveis de confisco, como a gente falou, mas a propriedade privada de seus cidadãos deve ser respeitada, com exceção da guerra marítima, que na guerra marítima pode ser apreendida. É o direito de presa, né? A gente vai falar daqui a pouco. O Brasil internou cidadãos do eixo na Segunda Guerra Mundial, ou seja, alemães, japoneses e italianos, quem mais sofreram foram alemães e japoneses, por motivos óbvios. Os italianos são mais integrados e mais próximos da cultura brasileira, do que alemães e japoneses, e confiscou 10 a 30% de seus depósitos bancários e moveu os familiares, porque a maioria, inclusive, tinha filhos brasileiros, né? Ou era casado com brasileiras, e os familiares ingressaram com as ações que até os anos 90 estavam rolando por aí no STF. Por incrível que pareça, 50 anos aí. O pessoal pedindo indenização. Regras para forças combatentes terrestres. Aqui vai nos termos das convenções de Haia e Genebra. Então, primeiro, estarem sob comando e responsável. Eu sei que deve ter alguns de vocês que são militares, né? E vocês já devem saber que toda operação militar, inclusive policial, sempre tem alguém que é responsável. signo, emblema, fardamentos, devem ser reconhecíveis à distância e diferente do inimigo, tá? Usar fardamento de inimigo é crime de guerra. Ah, camuflagem é permitida, tá? Camuflagem não é ilegal, não. Porto e ostensivo de armas. Obediência às leis e usos de guerra, basicamente a convenção de Haia de 1907 e a convenção de Genebra de 1949, maiores de 15 anos. Gente, uma coisa que vocês podem reparar é o seguinte, as próprias convenções elas limitam a 15 anos, não é 18, viu? Até 15 anos, por exemplo, chegar a uma necessidade de uma guerra, a pessoa pode ser convocada a partir de 15 anos. Então, não é ilegal. Menos do que isso, também é crime de guerra entre aquele caso que tem até filme sobre isso, falando sobre crianças e soldados, né? Guerrilheiros, que são civis que combatem, são equiparados a combatentes, desde que portem armas ostensivamente e respeitam a legislação de guerra. Então, o prisioneiro também tem direito a ser tratado como combatente, inclusive se cair prisioneiro, né? Se ele cumprir esses requisitos. O direito humanitário de guerra é estabelecido basicamente por essas duas convenções que a gente mencionou, a convenção de 1907 e a convenção de Genebra de 1949. Então, primeiramente, ele tem proibição de armas causadoras de males superfluos, como o uso de bala de bala de um dom, armas químicas e biológicas. Males superfluos, pessoal, seria aquela arma que, além de matar a pessoa, ainda causa sofrimento além da morte. Sofrimento desnecessário. Por exemplo, bala de um dom é aquela bala que, geralmente, eles cortam a ponta, né? Para que, quando ela atinja o alvo, ela se estilhasse. Aí, por exemplo, se ela pegar no braço, que é uma parte não vital, que só uma bala normal atravessaria, ela arranca um taco, ou aí possibilita a pessoa ter uma hemorragia, armas químicas e biológicas também. E aí, às vezes, até os alvos acham graça quando a gente fala que o direito de guerra é um pouco assim. Mate isso, menino, mas vocês já viram que tem criança, apesar de que dizem que isso é um péssimo sinal, que gosta de pegar a borboleta, arrancar a asinha, gosta de arrancar as patinhas da formiga. E a mãe chega para mim e diz, mate isso logo, menino. Não maltrate, não. Pronto. É a lógica do direito de guerra. Você pode matar alguém com tiro de fuzil, mas você não pode usar uma bala que estilhasse a pessoa e cause, por exemplo, um sangramento, ou que retire uma parte dos tecidos, a carne. Matar ou ferir a traição. Ah, mas apesar disso, pessoal, o sniper, que é o atirador de elite, é permitido, tá? Não é considerado matar a traição, não. Vocês já viram, né, que aqueles atiradores de elite, inclusive aqui no Brasil usa contra, né, o pessoal lá no Rio de Janeiro, etc. Pronto, aquilo pode. Quer dizer, aquela situação específica, não. Espera aí, não estou dizendo naquela situação, estou falando de usar sniper em guerra. Pode usar atirador de elite em guerra, sim. Não é considerado matar ou ferir a traição. Matar ou ferir quem se rendeu, porque quem se rende durante a guerra tem direito a ser tratado como prisioneiro de guerra, né, e vai falar daqui a pouco os direitos que essa pessoa tem. usar símbolos inimigos como a Arbil, por exemplo, você usar o fardamento do exército inimigo para se filtrar, não pode, isso é crime de guerra. Instruir a propriedade privada também, por exemplo, até colheitas, etc. Não dar quartel, não dar quartel, pessoal, é o seguinte, é dizer que vai matar todo mundo que se render, tá? Isso é não dar quartel. obrigar a prisioneira a lutar contra o seu país, também crime de guerra, atacar ou bombardear a cidade ou localidade não protegida ou tombada, promover saques ou pilhagens, como a gente já falou, a propriedade privada tem que ser respeitada, maltratos a seguir ou torturas também. A espionagem, gente, é bem interessante, que ela é permitida na paz ou na guerra, mas o espião não possui estátua de prisioneiro de guerra, estando sujeito a julgamento pelo captor. Espião, inclusive aqui no Brasil tem um concurso de espião, é bem bonitinho o nome, agente de inteligência, espião. Se ele for capturado, ele fica sujeito a julgamento pelo captor, que geralmente durante a guerra é um fuzilamento. Inclusive, por isso que vocês já assistiram o 007, falam que se ele for pego, ele está por ele mesmo. Então, não tem status de prisioneiro de guerra. E aí a gente vai falar, acho que é a próxima, né? Pronto, vamos falar de prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra, pessoal, é aquela pessoa que se rendeu durante a guerra. Não pode ser torturado, devem ser tratados com respeito, têm direito à alimentação, saúde, e trabalho remunerado, os bens pessoais, pode usar o seu farnamento, tá? Só é obrigado, obviamente, a entregar as armas e a declarar somente o nome completo, patente, número de ordem, registro e data de nascimento. E se medir sobre isso, perde a proteção. O prisioneiro de guerra, ele cumpre detenção administrativa, tá? E vocês podem até questionar, professor, quando é que se respeitou o direito de prisioneiro de guerra? Muito. Inclusive, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, até os nazistas respeitavam o direito de prisioneiro de guerra, que fosse britânico, francês ou americano. Se fosse soviético, eles não respeitavam porque eles diziam que a União Soviética não era parte do tratado, das convenções em relação a isso, a questão dos prisioneiros de guerra. que acho que é justamente a convenção de IAE em 1907. Vocês podem conferir aí no livro de Mauswog e no de Celso de Albuquerque I também, que ele fala muito bem. E o Brasil, gente, na Segunda Guerra Mundial fez de oito a dez prisioneiros de guerra, a maioria alemães, e a rigor, o Brasil também respeitou os direitos desses prisioneiros de guerra. Fez muitos prisioneiros de guerra o Brasil. parlamentares são considerados invioláveis. Parlamentares são aqueles soldados que ficam com a bandeirinha branca dos filmes, que vão negociar com o inimigo, geralmente eles combinam o horário para recolher feridos, mortos, ou a rendição, a capitulação, que daqui a pouco a gente vai ver a diferença. Então, esses são os parlamentares, não pode atirar em parlamentares. Vamos agora falar especificamente sobre as regras nos campos de guerra. Na guerra marítima, que é aquela travada entre forças navais, a diferença para a guerra terrestre é o seguinte, a propriedade privada pode ser capturada, que eu já falei sobre isso, mesmo o navio mercante privado pode ser capturado, a guerra se estende além do território beligerante, vai para o alto mar, o alto mar, como a gente já viu aqui, é território neutro, e pode-se avorar a pavilhão, a bandeira de um país neutro para fugir do inimigo, isso é permitido. Guerra aérea, aquela que tem suas operações bélicas, principalmente no ar. Existe uma analogia com regra terrestre marítima, proibição de atos de perfilha, de traição, sofrimento inútil, proibição de bombardeio sem objetivo militar, agora não precisa avisar o bombardeio da ultimato, como na guerra terrestre marítima. Na guerra aérea, pessoal, se o alvo é militar, é legítimo, também em zonas industriais também são alvos legítimos, inclusive, eu não sei se vocês já repararam, a maioria das cidades, o distrito industrial, inclusive Caruaru, fica um pouquinho fora da cidade, e é justamente por isso, é uma tendência depois da Segunda Guerra Mundial, porque é alvo legítimo em caso de guerra aérea, a área do distrito industrial, pode largar a bomba. a instalações militares, etc. Bom, falado sobre a guerra aérea, vamos falar do direito de neutralidade, que são daqueles países que não se envolvem, que não estão envolvidos na guerra, que se declaram neutros. Primeiro, a inviolabilidade territorial, ou seja, o território dos países neutros é inviolável. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bélgica era neutra, e os alemães pediram para passar pela Bélgica para atacar a França. E um dado interessante é que a Alemanha faz divisa com a França, porém, a divisa a Alemanha e a França estavam pontificadas. Aí eles pediram para pegar um atalho. O rei da Bélgica mandou dizer, e que era parente do imperador alemão, mandou dizer, olha, eu governo um país, não é uma estrada, não. Aí eles invadiram. Invadiram a Bélgica, aí violaram, aí foi por isso que o Reino Unido entrou na Primeira Guerra, porque o Reino Unido era fiador, fiador do... fiador da neutralidade bélgica. Livre comércio entre os beligerantes, os neutros podem vender à vontade para os beligerantes, o que o Brasil fez na Segunda Guerra Mundial até em um período bem largo, vender tanto para a Alemanha nazista quanto para os americanos. O Brasil tinha bons contatos com os dois lados, e Getúlio Vargas negociou o máximo que ele pôde, vantagens, antes de decidir para que lado ele ia durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, em relação aos Estados Unidos, só teve dois políticos no Brasil que conseguiram exatamente o que eles queriam, que foi o Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas, o resto não. Deveres de neutralidade. Ah, só para complementar, o que é que Barão nos pediu aos americanos? Que os americanos modernizassem o exército brasileiro e que financiassem a construção de uma usina siderúrgica moderna que poderia se impede base como serviu, que é a usina siderúrgica de volta redonda, para a instalação de indústrias modernas no Brasil, como automóveis, por exemplo. e fabricação de aço em geral, galhão, isso aí, né? Porque você sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de ferro do mundo e de aço hoje, né? Deveres de neutralidade. A imparcialidade, tratar as partes impede igualdade e abstenção de envolvimento direto no conflito. Esses são os deveres de neutralidade. Armistício, pessoal, é a suspensão parcial ou total das operações de guerra sem por fim ao conflito. O armistício suspende a guerra. Por exemplo, na Guerra das Coreias, na década de 50, houve o armistício. Então, a guerra está suspensa, oficialmente, ela não terminou. Pode ser parcial se ocorrer em uma área e pode ser total da guerra como um todo, mas não põe fim ao conflito. Já a capitulação, ela é a rendição das tropas local ou geral. Pode ser local em uma determinada batalha ou pode ser geral da guerra toda. Normalmente, a capitulação, se ela for geral, põe fim à guerra. Pode ser condicional quando o país que captula exige uma condição e pode ser incondicional, que aí fica valendo o que o vencedor determinar. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se rendeu condicionalmente, ela estabeleceu condição. Já na Segunda Guerra Mundial, foi incondicional. Porque os próprios aliados combinaram isso, já que eles não confiavam entre si. Quer dizer, americanos e britânicos não confiavam nos soviéticos e vice-versa. Não, só aceita a rendição incondicional na Alemanha porque eles tinham medo de que a Alemanha fizesse a paz com um deles e atacasse o outro. Armas ABC, vem da sem inglês, Atomic Biological e Chemical. Armas Atômicas, Biológicas e Químicas. Essas aí são armas de destruição em massas. Armas nucleares não são proibidas diretamente, mas causam danos aos civis e sofrimento desnecessário, por isso violam direitos de guerra. Estão limitadas por inúmeras convenções. Tem convenções, como por exemplo, Brasil faz parte do tratado de Tlatelouco que proíbe o Brasil a ter armas nucleares, embora o Brasil chegou bem perto de desenvolver no final da ditadura, no governo de Sarney, mas aí a Constituição de 88 proibiu e depois o Brasil aderiu a tratados que proibiram o desenvolvimento de armas nucleares. Armas químicas e biológicas são de uso expressamente proibido por diversas convenções internacionais. Lembrando, armas químicas geralmente são gases, etc. Armas biológicas, vírus, bactérias, elas existem, mas são de uso proibido. Inclusive, há quem diga, mas isso é teoria da conspiração. Por enquanto, não existe evidência nenhuma nesse sentido de que o coronavírus é uma arma biológica. não há evidência teoria da conspiração, tá? Até porque ele já foi analisado em vários laboratórios do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E não há evidência de que ele é arma biológica, porque é fácil de notar quando um vírus foi manipulado em laboratório com a bactéria. Agora, tem, por exemplo, pronto, varíola, varíola que é uma parente pesada da catapora, da mesma, um vírus do mesmo tipo, só que o da catapora é leve. A varíola, tanto os russos quanto os americanos eles têm, ela não existe mais, ela foi erradicada através de vacina. Aliás, a primeira vacina que foi inventada foi para a varíola, que até o povo aqui no interior do Nordeste chamava catapora de bexiga branca, né? E a varíola de bexiga preta, porque elas soltavam pus preto, dava uma febre muito pesada, enquanto que a catapora que já teve aqui sabe que dá febre leve, né? É uma doença infantil, inclusive eu tive na infância, acho que foi a primeira quarentena que eu enfrentei. Foi quando eu aprendi, inclusive, a jogar xadrez, dama e baralho, porque lá em casa tinha quatro filhos, e todos pegaram catapora no mesmo tempo. Não se vacinava já tinha, mas não era costume o SUS vacinar por catapora e todo mundo pegava assim, né? Aí lá em casa acho que a gente ficou quase um mês, 15 dias ao mês, aí eu lembro que minha mãe foi e comprou, eu não sabia jogar baralho, não sabia jogar xadrez, minha mãe foi e comprou, né? Para a gente ficar jogando entre si e não sair de casa enquanto passasse. Claro, minha mãe já tinha quando era criança, meu pai também, né? Mas foi bem interessante, foi a primeira quarentena que eu fiz. Ficar em casa com os meus irmãos. Bom, pessoal, vamos agora, antes da gente falar do Tribunal Penal Internacional, deixa eu perguntar aqui se tem alguma, deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar também, fica à vontade, que aí a última parte é para falar do Tribunal Penal Internacional. Vitória, é pouco provável, mas aquilo é no sentido de dissuadir os chineses de fazer uma invasão. Mas eles, as armas que foram fornecidas não têm capacidade de segurar a China se ela quiser fazer uma invasão. Claro, aumenta o custo da invasão, entendeu? Mas se eles quiserem, até porque eles têm, como vocês sabem, eles têm muito recurso, o exército chinês é gigantesco, se eles quiserem tomar, eles tomam, sofrem mais, entendeu? Mas passa a rápido. É um pouco no sentido dos Estados Unidos do gesto, entendeu? E também de dizer o seguinte, olha, vocês podem invadir isso aqui, se vocês quiserem, mas não vai ser mole, não. Gente, se quiserem fazer pergunta, eu estou olhando o chat aqui, tá? Antes da gente pegar a parte final. Professor. Pode falar. Só quanto a área industrial, independente de segmento, só por ela ser industrial, ela já é passiva de bombardeio, é? Sim, inclusive durante a guerra, não sei se você sabe disso ou não, durante a guerra, geralmente o governo, como já ocorreu várias vezes, eles requisitam, inclusive tem um termo administrativo, vocês que estudam mais direito administrativo sabem o termo que é, eles requisitam que aquelas indústrias forneçam, mesmo aquelas, mas não sei, por exemplo, aqui no Agreste, a gente sabe que o foco da indústria é confecções, aí durante a guerra o governo pode fazer o quê? pedir as confecções para que produza um fardamento militar, não entendeu? Ou seja, isso torna alvo legítimo. Porque pensa, diz, não, mas o pessoal aqui só produz roupa, beleza, produz roupa para a guerra, então, é interesse do inimigo que os soldados não têm o que vestir. Larga e bomba, do mesmo jeito. entenderam, a área industrial, gente, é problema, é a área, por isso que, é a área de segurança nacional, inclusive. Hidrelétricas, pronto, o que tem muito na minha região, Os hidrelétricas são áreas também de segurança nacional e são bem restritas. Aliás, nas hidrelétricas tem uma opção de restrições, alguns de vocês já foram visitar ali Paulo Afonso, Xingol, eles têm uma opção de restrições porque é a área de segurança nacional, que também é outro álcool por conta da infraestrutura. Mas já devem ter reparado que tem essas restrições, né? Porque também é a área passiva de ataque. Claro, o Brasil é um país que há muito tempo não tem problema com ninguém, etc. O Exército Brasileiro, vocês sabem, inclusive, ele está naquela fase de... O Exército Brasileiro é sempre assim, ele tem uma fase de modernização e tem outra fase de superdeamento. Pois é, Oswaldo, eu sou de lá, de Petrolândia, né? Estive lá essa semana, fui votar. Eu gosto muito dali, na minha terra. A minha esposa também gosta, só diz que é quente. É quente mesmo, não vou mentir. É muito quente. Mas tem lugares piores, tem lugares piores do que Petrolândia. Eu acho que o Aloforce mais quente e a Serra Talhada mais quente do que Petrolândia, né? Esses dias que eu estava lá, estava até tranquilo, e outro, à noite, venda muito. Estava ventando bastante. mas de dia 35, você abriu o celular assim, 35, 37 graus. Mas assim, muita água. Isso aí é legal. E também fruta lá, é impressionante, a variedade de frutas que eles têm. Você imaginar, você plantou a fruteira no quintal, fica lindo. Por exemplo, eu tenho um terreno lá que eu tenho laranja, tenho tangerina, tenho abacaxi, tenho caju, tenho até urucum lá. É impressionante. Porque como tem calor e água, entendeu? Então, as frutas crescem muito e tem um teor de doce maior. O pessoal, inclusive, fala que isso é positivo para plantar maconha, né? Isso é científico, que eu já vi. Por isso que naquela região se produz muito. Porque o fato de ter bastante água e bastante sol, isso aí ajuda no crescimento das plantas. Nas agrovilas, não, Oswaldo. Geralmente, eles plantam principalmente em ilhas, porque as agrovilas são projetos do governo e você sabe que tem uma fiscalização ali dos órgãos federais e estaduais. Quem planta drogas, geralmente, ele planta em ilha, entendeu? Que é a área do próprio governo. Até porque, se o cara plantar em uma área que seja dele ou que seja em um projeto governamental, fica sujeito a um confisco, né? Então, ninguém é besta. Porque aí, aquela história, aquela nova... O meu sítio... Ah, o sítio da minha família? Não, o sítio da minha família não plantou essas coisas, não. O sítio da minha família... A minha família é lá de Petrolândia, você pode perguntar ao pessoal, o pessoal sabe, é do Brejinho, da Serra. Não, professor, o senhor não entendeu. O senhor estava dizendo que na terra que o senhor tem, tem muitas fruteiras. Aí, eu perguntei, é na Agrovila? Aí, o senhor já estava lá na frente, na maconha, mas é... Não, você pode perguntar ao pessoal lá de Petrolândia, a minha família é da comunidade do Brejinho da Serra. Tá? Tá, tá certo. É bem, todo mundo conhece lá, todo mundo sabe, que é o povoado mais velho da cidade. É feito, tem aqui, né? feito ter as povoadas aqui de Caruaru, Terra Vermelha, é um povoado assim, bem conhecido e todo mundo conhece. A família, todo mundo conhece, a minha família lá. Todo mundo conhece. Ah, ele é da família lá do Brejinho. Ah, todo mundo sabe. Não é porque a cidade do interior sempre é assim. Se a família é daquele sítio, daquele lugar, aí todo mundo sabe. Então, a gente tem tem coqueiro, tem um caro de coisa. Aliás, meu sonho era plantar uva, só que uva dá gasto, viu? Uva é gasto e outra, ela é muito delicada, né? É uma coisa, é um plantio muito delicado. O pessoal lá, inclusive eu tenho parentes meus que plantam e aí eu penso no futuro, plantio grande e coqueiro. Grande, né? E coqueiro. É bom. É uma planta que não dá muito trabalho, não dá muita praga porque uva dá e principalmente nessa época chegam caminhões lá para comprar, para levar para as praias. Não é porque esse coqueiro de praia, pessoal, ele dá um coco bem pequenininho. O coco que tem lá é um coco grande porque é um coco melhorado geneticamente, entendeu? tem todo um trabalho adubado, etc., irrigado e esses coco de praia e sem falar que é um coqueiro anão, né? Um coqueiro anão. Então é mais fácil de você tirar. Aí planta, a gente planta esse coqueiro anão que é muito melhor, é mais doce, a água, outra coisa, a água de coco dá melhor qualidade. A minha cidade hoje é a maior produtor de água de coco de Pernambuco. Tem uma pareta minha que ela é a maior fornecedora para PepsiCo. Inclusive, ela já deu entrevista, de vez em quando aparece na televisão, ela é pareta, assim, prima, a avó dela, prima da minha avó, coisa assim. E a menina é boa para produzir água de coco. Ela é formada em engenheiro agrônomo. meu irmão também é engenheiro agrônomo, né? Meu irmão é do IPA. Tem mestrado, meu irmão. Bom, gente, vamos, sim, mais alguma pergunta sobre direito de guerra, fora essa questão de coco, maconha, etc. tem não, né? Então, vamos terminar o ponto 12, aí a gente dá um intervalinho e aí a gente, depois do intervalo, a gente faz a revisão. Tribunal Penal Internacional, DPI. Ele foi criado, pessoal, pela Conferência de Roma, de 1998, entrou em Vingui, em 2002, com adesão de 60 estados. Ele trata do julgamento somente de indivíduos que cometeram crimes de guerra, genocídio ou violação do direito humanitário de guerra não apurado em seus países. Não tem atuação retroativa e possui personalidade jurídica internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele funciona em AIA, no Palácio da Paz, que é o mesmo palácio da Corte Internacional de Justiça, né? Lá tem vários tribunais nesse palácio. Inclusive, tem muito livro de direito internacional que tem ele na capa. É bem bonito, né? O Palácio da Paz. O Tribunal Penal Internacional, pessoal, ele foi criado para ser juiz natural, para julgar esses crimes que eu estou falando. Crimes de guerra, genocídio, violação de direito humanitário de guerra, desde que não tenha sido apurado num país de origem. Porque a primeira competência para julgar crimes de guerra, esses crimes que a gente está falando, é do país onde verificou. mas, se não for julgado, aí sim, cabe a atuação do TPI. O TPI não tem atuação retroativa, porque ele respeita o princípio do juiz natural e ele só julga as pessoas que forem dos estados, parte, que tiverem ratificado essa conferência de Roma, Estatuto de Roma, de 1998. Então, esse é o TPI. O TPI é composto por 18 juízes, inclusive, até uma brasileira, a professora Silvia Steiner, indicados pelo seu estado, parte, para o Brasil indicar, por exemplo, o Brasil faz parte do TPI, para indicar, tem que ser uma pessoa que tenha qualificação para ser juiz do STF. Juiz não, ministro. É juiz, porque lá no TPI chama juiz. Aqui no Brasil tem esse negócio de chamar juiz de tribunal de ministro desembargador. Então, tem que ser pessoas com elevada idoneidade moral e imparcialidade integral que estejam aptas para ocupar o cargo nos tribunais superiores de seus pais de origem. No caso do Brasil, tem que ter qualificação suficiente para ir para o STF. o país indica e os estados-membros votam. Eles cumprem mandato de nove anos, sendo proibida a reeleição, no caso do Brasil, que representou o Brasil lá foi Silvia Steiner. Órgãos do TPI. O TPI tem a presidência, tem a sessão de julgamento em primeira instância, instrução e recursos, tem o gabinete do promotor e a secretaria, que cuida da parte dos processos. Competência material do TPI. São crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Crime de agressão é você atacar um país, sabe? Genocídio, vocês sabem, matar a população pela sua religião, pela sua etnia. Crimes contra a humanidade, tem os mais variados. Crimes de guerra, que a gente falou aqui. Tem gente até, tem aquela discussão, inclusive, que alguns orientadores da turma de vocês falaram sobre a questão do ecocídio. O ecocídio, pessoal, existe uma pressão? Oi, pode perguntar. Professor, esses cargos do tribunal, é preciso ser magistrado, não é? Não necessariamente. Por exemplo, o Brasil pode indicar uma pessoa que pode ser ministro do STF, do mesmo jeito que no STF tem gente que é magistrado, tem gente que é só jurista, por exemplo, pode ser promotor, pode ser professor. Eu não sei se Silvio Stein, eu vou até olhar aqui para dar essa resposta, no caso, a que representou o Brasil lá, eu acho que ela não era juíza. É, porque não era não, ela não era juíza não. Deixa eu olhar o que ela era, né? É. Deixa eu dar uma olhada aqui, perarão. Ela era do Ministério Público Federal. Ela foi desembargadora federal. Ela foi para ser desembargadora federal. Pronto, ela é o seguinte, a origem dela é Ministério Público Federal. Aí, depois, ela foi desembargadora federal. E daí, ela foi indicada pelo Brasil e foi eleita pelas partes do TPI para ser juíza. Ela ficou lá de 2003. Ela foi indicada na época. Era Lula? Era. Deixa eu olhar quem indicou ela. Quer dizer que, necessariamente, não precisa ser magistrado? Não, foi Fernando Henrique. Foi Fernando Henrique. Quem indicou? Está dizendo aqui. Em 2002. Aí, ela tomou posse em 2003, sabe? Sim. Aí, ela ficou os nove anos. Mas, então, aí, a origem dela é Ministério Público. Mas, ela já era desembargadora, entrando aí na vaga, né? É. Do Ministério Público. Então, e ela tinha aí, no caso, qualificação para ser ministra do STF. Correto. Obrigado, professor. Aí, ela ficou os nove anos lá em AIA. Certo. Certo. Ela é de São Paulo. Quer dizer que, o senhor sendo indicado, o senhor poderia assumir também, né? É, hoje, sim. Duvido que alguém me indicasse. Mas, em tese, eu tenho qualificação. Porque eu tenho mais de 35. Tenho doutorado em Direito. Qualificações? É, em tese, é. Na prática, não. Porque depende de muitas coisas. Correto. Obrigado, professor. Vitória, no caso do julgamento de Ruanda, como o Tribunal Penal Internacional não havia sido criado na época do genocídio, então, ele não pode atuar, viu? Mas, existe um tribunal especial instalado pelo Conselho de Segurança da ONU para a Ruanda, assim como existe para a Esugoslávia. Mas, não pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional devido ao princípio da irretroatividade da lei penal, entendeu? Porque o tribunal, ele não julga, o TPI, ele não julga crimes anteriores à sua instalação. E, como você sabe, Ruanda foi nos anos 90, né? Assim como a Esugoslávia. Exato, Vitória. Infelizmente, esses dois tribunais, o Tribunal Especial para Ruanda e o Tribunal Especial para a Esugoslávia, são de exceção. Porém, eles têm um porém, eles, os crimes já estavam positivados na ordem jurídica internacional, genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né? Por exemplo, matar civil é crime contra a humanidade, matar muçulmano, matar cristão, é genocídio, né? matar uma tribo indígena. Um detalhe que a gente tem é o seguinte, pessoal. Pronto, eu queria falar duas coisas. Tem o genocídio, inclusive, teve três orientadores na turma de vocês, fizeram que isso é muito bom, tirou dez, sobre a questão do ecocídio. O ecocídio é aquele crime em relação à destruição do meio ambiente. Infelizmente, apesar de eu achar justo, e aí eu concordo com o Silvio Steiner, ainda não é possível julgar ninguém por crime de ecocídio no Tribunal Penal Internacional, porque ainda não está positivado. Existe uma tendência de caminhar para isso, mas precisa ter um tratado, e, obviamente, isso não vai retroagir. Esse é o primeiro ponto. Então, o ecocídio, ainda que seja um debate, é interessante trazer esse debate, por isso que o TCC foi muito bom, e todos os professores deram dez para o TCC. O parabenismo, né, o TCC, três colegas aqui da turma, e eu orientei, mas ainda não é possível. Outro aspecto, vocês ouviram falar que Bolsonaro foi denunciado no TPI? Foi. Mas não vai ser aceita a denúncia contra ele. Por quê? Por um motivo bem simples. O TPI, pessoal, ele só atua quando há uma situação de guerra ou de conflito generalizado no país. Por menos que eu simpatize com Bolsonaro, eu reconheço que no Brasil não é o caso. Então, ele não pode ser julgado no TPI, já que o TPI tende a julgar somente situações em que há um conflito generalizado dentro do país, ou seja, se ligar a civil, tem quem defenda, Rosilene, mas eu vou com o Silvio Steiner. Eu acho que o concílio não está na competência do TPI. Até por ser um tribunal penal, você tem que restringir a competência. que exatamente, ele foi denunciado por essa questão de aconselho dos motivos. Outra questão foi em relação a problemas indígenas. Então, na minha avaliação, não dá em nada e não está dando em nada aquilo ali. Claro, tem um sentido de pressão. Agora, isso aí, a própria Silvio Steiner fala isso num artigo que ela escreveu, isso aí é questão, por exemplo, para discutir numa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa Corte Interamericana de Direitos Humanos, a responsabilidade do Estado, mas não a responsabilidade penal do presidente. Que, na minha opinião, não existe nesse caso. E lembrando aí que eu não tenho a menor simpatia pelo excelentíssimo presidente da República, muito pelo contrário. Mas eu entendo que não é o caso de responsabilização penal internacional dele de jeito nenhum. Existe a responsabilização do Estado brasileiro por violação de direitos humanos nesses casos. mas aí é outra questão, é o Estado, aí a responsabilidade do Estado, e aí é discutido numa Corte Cível, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu não concordo. Silvio Steiner também é da minha opinião. Uma coisa é você, é porque as pessoas também têm que olhar aquela coisa. O fato de você não gostar do presidente significa que qualquer coisa você vai dizer assim, oh, não, ele tem que ser condenado lá no tribunal, acabou, se pronto. Gente, a gente é jurista, pelo amor de Deus, professor, não vou estar defendendo coisa absurda, não. Vou dizer não, eu entendo que não cabe. Agora, a discussão sobre a Econcílio é interessante, mas ele ainda não está positivado enquanto crime de competência do TPI. Agora, é uma discussão, e aí, lembrando, se ele for positivado, não se retroalhe, porque um dos princípios do TPI é justamente a não-retroatividade, é respeitar um dos princípios mais basilares do direito penal. Vamos voltar para aqui. Ah, gente, um detalhe. Os delitos julgados pelo TPI são considerados imprescritíveis, eles não prescrevem. Eles não prescrevem. Um detalhe para a gente encerrar essa primeira aula é que não existe antinomia entre a Constituição brasileira e o Estatuto do TPI, pois a entrega de indivíduo para ser julgado por essa corte não pode ser equiparada à extradição. O Brasil passou a submeter expressamente ao Tribunal Penal Internacional após a emenda 45 de 2004, artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil, gente, se submete à jurisdição do TPI. O TPI demanda que as pessoas sejam entregues. Essa entrega não é extradição, porque extradição é de um Estado para outro. No caso, o TPI é uma organização internacional, portanto, é entrega. Mas, como eu estou dizendo, o TPI, ele só vai querer julgar alguém aqui do Brasil se houver uma situação generalizada de conflito, como uma guerra civil ou uma guerra internacional. Como é o senhor? Oi? Pode falar. O que é que fundamenta a não prescrição que o senhor falou aí? O tribunal. Ah, o próprio tratado e o fato de que determinados crimes como genocídio, os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Entendeu, Jaime? Hoje, pronto, hoje em dia, a violação de direitos humanos é considerada imprescritível. Não prescreve. Mas isso é decorrente da própria normativa internacional, dos tratados internacionais e também do princípio da dignidade da pessoa humana. Sim, sim, correto. Entendeu? Tanto do ponto de vista cível quanto do ponto de vista penal. Mal. Porque, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu estava falando aqui, essa questão da queimada das Amazônias, que diz respeito da direita de população indígena, isso é uma questão cível de direitos humanos, não é uma questão que demanda a responsabilidade penal do presidente. Entendeu? Mas cível, sim. Do Estado brasileiro, cível, sim. Do Estado, correto. Não do presidente. Entendeu? Gente, mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Se vocês não tiverem perguntas, a gente dá um intervalinho aí de dez minutos e depois do intervalo a erro que vai para a revisão, né? Que aí eu vou fazer a revisão já dando as dicas direto do conteúdo da prova de vocês, né? Que a gente vai se tranquilizar a partir da semana que vem. Tá bom, então vamos dar um intervalinho aí de dez minutos a partir de agora, tá certo, gente? Deixa eu trocar de máscara e tomar água, hein? Pronto, então vamos dar um intervalo. Tchau, tchau. 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 Pronto, pessoal, vamos lá. Já estamos prontos, né? Para repetir a nossa revisão. Então, vamos lá. Pode chamar todo mundo. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Marcos. Bem, pessoal, a gente vai começando para a gente fazer essa revisão. Se quiserem chamar os colegas para assistirem. Mas, de todo jeito, isso vai ficar gravado. Então, a gente está mais tranquilo aqui. Bem, pessoal, tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção principais. Antes da gente começar. Primeiramente, hoje tem algumas atividades. Deixa eu dar uma olhada aqui nos prazos de vocês. Tem algumas atividades de vocês que vão fechar hoje ou amanhã. Então, por favor, eu lembro que façam. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Deixa eu abrir o motor de vocês para dar uma olhadinha, para falar desses prazos. Deixa eu olhar o do ponto 10. Cadê o ponto 10? O exercício de fixação do ponto 10 fecha amanhã. Ainda tem muita gente que não fez o exercício de fixação do ponto 10. O estudo dirigido do ponto 10 fecha hoje, perdão, 11h59. Também tem muita gente que não fez. Aqui só está constando que 22 pessoas fizeram. Então, eu peço que quem não fez, faça. Porque tem a questão da presença. Cada exercício desse de fixação do estudo dirigido que vocês não fizerem, vocês levam duas faltas, tá? Então, façam. Quem não terminou, aproveite quando a gente terminar o final da aula aqui. No máximo, a gente vai chegar perto de 9 horas. Não acredito que a gente não passe 9 horas. Mas aproveite o tempinho para responder. Deixa eu olhar agora do ponto 11. Qual é a data, né? E, principalmente, quem está pendurado por falta, quem, eventualmente, estiver já reprovado por falta, não deixe de fazer o exercício complementar da segunda unidade. Nesse exercício complementar da segunda unidade, cujo prazo vai até o dia 1º de dezembro, vocês podem ganhar um ponto extra e tem o excesso de faltas. O excesso de faltas vai ficar justificado, compensado. Pode falar. O senhor pode me dizer se Jaime Vila de Mello fez essas atividades? Pronto, Jaime. Daqui a pouco, viu? Essas últimas três atividades eu não tenho disponível, porque eu ainda não puxei o relatório. Eu só vejo o número geral de pessoas, entendeu? Eu tenho. Essas três últimas, das anteriores, das três primeiras, tem que comprover, sim. Eu já peço. Aí eu sei, pode ter acontecido alguma. Eu já peço. Pronto. As três últimas eu não puxei o relatório, eu só peço o total. As três primeiras, sim, eu puxei o relatório. Eu posso olhar, depois que eu terminar de explicar aqui. Aí eu fico à disposição de quem quiser, tá bom? Ok, muito obrigado. Pronto. O estudo dirigido por ponto 11 também se vence hoje. Também se vence hoje. O exercício de fixação do ponto 11 se vence amanhã. E vamos confirmar do ponto 12 agora. Ponto 12, ponto 12. O ponto 12 que é o de hoje, né? Direito de guerra. O estudo dirigido do ponto 12. O exercício de fixação do ponto 12. Direito de guerra. Eu vou repassar, pessoal, esse final de semana. Daqui para a semana que vem, eu coloco no sistema as faltas de quem não fez esses três últimos. Então, o exercício de fixação do ponto 12 vai até amanhã também. E o estudo dirigido do ponto 12 vai até hoje. Então, façam o estudo dirigido do ponto desses assuntos. Por favor, façam esse apelo para que todos façam, para que não levem falta. Sim, Vitória. O do exercício de fixação, sim. O estudo dirigido, não, né? O estudo dirigido do noturno. Deixa eu dar uma olhada aqui e confirmar de novo. O estudo dirigido do ponto 12 vai até hoje. O exercício de fixação do ponto 12 é que vai até amanhã, entendeu? Está confirmado aqui. Acabei de olhar. Certo? Então, avisem aí os colegas que tem prazo se vencendo de hoje para amanhã. Então, façam, por favor. Gente, agora eu vou comentar sobre a prova de vocês. A prova de vocês, ela vai seguir uma sistemática bem parecida com a da primeira unidade. E aí eu chamo a atenção que a turma de vocês ficou 8,80. Como assim? Teve umas 30 pessoas que tiraram nota 10. Em compensação, quase 20 pessoas tiraram nota abaixo de 7, o que é preocupante. Inclusive, muita gente que tirou nota ruim não fez os exercícios, pelo menos os três primeiros, né? Que foram aqueles que a gente já puxou relatórios, no caso do ponto 7, 8 e 9. Não tinham feito. E aí, essas pessoas vão ficar com prejuízo de falta e com prejuízo de nota. Então, essas pessoas precisam urgentemente fazer o exercício complementado à segunda unidade, porque somam um ponto extra e compensam o excesso de faltas. Excesso de faltas nessa disciplina é tudo o que for acima de 18 faltas, porque 18 faltas é o limite da disciplina de vocês, considerando a carga horária dela que é maior. Então, gente, essa prova vai ter cinco questões. Vocês só precisam responder duas. Cada questão vale cinco pontos. Para os alunos que vão fazer seminário, lembrando que o seminário você faz ou na primeira ou na segunda unidade, mas é obrigatório, tem que ser feito o seminário. Para quem fez seminário, a nota da prova vai ser dividida por dois e somada com a nota dos seminários. O ponto dos exercícios de fixação e complementar é extra. Passa de 10. Certo? No caso da prova de vocês, também tem o seguinte. A prova de vocês, ela pode ser feita no formulário do ODI, que eu vou disponibilizar a partir da semana que vem, e aí eu vou deixar a prova uma semana. Vocês vão receber semana que vem a prova e podem entregá-la até a quarta-feira, dia 2 de dezembro. Então, vocês vão receber ela 25 de novembro e podem entregar até dia 2. Fica uma semana para entregar. Essa prova, pessoal, ela tem que ser feita ou no formulário ou pode ser feita em uma folha em branco à parte. Se vocês optarem por fazer em uma folha em branco, coloquem o nome de vocês, porque diferente do Google Classroom, o Moodle, ele não salva no Google Drive do aluno. Então, eu tenho que baixar no Google Drive do aluno e no meu também. Eu tenho que baixar no meu computador e depois eu vou verificar quem mandou aquela prova ou não. E também, de antemão, eu já quero pedir a vocês que não escrevam prova em formato de comentário do Moodle, tá? A gente teve uns cinco alunos da turma de vocês na unidade passada que escreveram a prova em formato de comentário. E aí, gente, eu tive que mandar, inclusive pedi ao Oswaldo para que visse com urgência e pedissem que as pessoas mandassem o arquivo ou no formato Word e PDF. Então, pode ser em branco em formato Word e PDF. Caso faça num arquivo à parte, coloque o seu nome na prova. Eu não vou pedir nessa unidade, novamente, ao Oswaldo, inclusive agradeço a dedicação dele, à turma de vocês, não vou pedir para que ele entre em contato com a turma pedindo para mandar a prova de novo, tá? Mandou, se mandar num formato de comentário, eu vou se considerar a prova. Então, já está avisado. Tá certo? Não coloquem prova em formato de comentário, façam no formato Word e PDF. Bem, pessoal, a resposta de cada questão deve ser feita em, no mínimo, 15, 5 e, no máximo, 15 linhas. A fonte é arial, tamanho 12, negrito, espaço, 1.0. Essas respostas devem ser escritas conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Não é permitida a citação direta, somente a citação indireta. E também eu quero pedir uma coisa, não emprestem prova sua para os colegas. Se você quer ajudar um colega que está em dificuldade para responder a questão, marque um horário com ele para discutir, vocês podem conversar, debater a prova. Isso é até bom, a prova é aberta, vocês podem comentar a prova perfeitamente com o colega. Porém, evitem mandar, não mandem sua prova para o colega usar como modelo. Por quê? Porque isso tem gerado, não gerou problemas sérios na turma de vocês, mas teve turma aí que eu descontei nota parcial a total de aluno, inclusive teve gente que emprestou para um terceiro, o terceiro copiou totalmente a prova, ou copiou parcialmente a prova, eu fiz um desconto total ou parcial. Então, se a prova estiver, e lembrando, plágio não é só epsilíteres, viu? Se estiver parcialmente copiada, vai haver um desconto parcial. Por exemplo, eu tirei, não na turma de vocês, de outra turma, eu tirei 50%, por quê? O aluno, ele trocava sinônimos, ele colocava a prova, mudava sinônimos. Eu, beleza, só que a estrutura de resposta é a mesma. E fiz, inclusive, o parecer. Tirei 50% do valor da prova. Pronto. Então, pessoal, podem discutir à vontade com os colegas, isso não é errado, é até bom, mas cada um redige a prova com as suas palavras. Ah, eu quero ajudar meu colega que está em dificuldade, vou mandar a prova para ele. Não mande. Debata com ele, mas não mande. Dê a dica, olha, fulano, dá uma olhada no livro tal, vou lhe mandar o livro, vou dizer qual foi o link que eu achei, esse tipo de coisa, mas escreva com as suas palavras. Não, me mande para eu ver o que você fez, que aqui eu mudo a outra coisa e mando. Não. Não façam isso. E, como eu disse, eu vou descontar se tiver parcialmente copiada, mesmo que tenha trocado sinônimo, se o estilo de redação é o mesmo, haverá desconto parcial. Outra coisa, gente, se vocês utilizarem uma fonte que não seja esses autores que a gente menciona na prova, tem que citar, tá? Expressamente, no final da prova. Pronto. Vou agora, gente, comentar, eu não vou mostrar a prova para vocês, por motivos óbvios, né, ela vai estar disponível para vocês a partir da semana que vem, mas agora eu vou dizer o que eu quero de cada questão. A primeira questão de vocês é do ponto 7, sujeitos de direito internacional. Nessa primeira questão vai ter uma entidade descrita e eu quero que vocês digam qual é a entidade que está descrita na prova e justifiquem. Lembrando, é só dizer assim, essa entidade é a organização internacional, essa entidade é uma ONG, essa entidade é uma empresa. É preciso justificar e explicar se ela possui ou não personalidade jurídica internacional e por quê, tá? Essa entidade que eu trouxe na prova de vocês, na primeira questão do ponto 7, ela pode ser ou uma organização internacional ou uma ONG ou uma empresa multinacional. Se for empresa multinacional, ela não possui personalidade jurídica internacional, mas alguns autores consideram ela como sujeito informal de direito internacional, tá? Então, vocês precisam identificar esse tipo. Outra coisa, pessoal, disputam o caso trazido na questão. Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Porque o aluno, às vezes, ele tem essa mania de tudo ele quer encaixar alguma situação sobre o STF, que não tem nada a ver para o direito internacional público. A questão aqui do STF é o mínimo que a gente... E não interessa, né? Porque a discussão aqui é outra. Tá certo? Então, tenham cuidado com isso aí também. E sempre discutam o caso trazido na questão. A segunda questão, pessoal, é do ponto 8, responsabilidade internacional. Inclusive, é um trecho do artigo que eu utilizei no exercício complementar da segunda unidade, aquele artigo que talvez alguns de vocês tenham lido. E aí vocês vão analisar que tipo de responsabilidade seria aquela ou se não haveria responsabilidade internacional, explicando o porquê, tá? Mas é um trecho daquele artigo que já está disponível lá no exercício complementar. Essa é a segunda questão. A terceira questão, pessoal, do ponto... Não tem questão do ponto 9. A terceira questão é do ponto 10, formas de admissão e exclusão de estrangeiros. No caso, é sobre a lei de imigração, que é a lei federal 13.455 barra 2017. Que é a lei de imigração. Deixa eu dar uma conferida aqui na lei de imigração, qual é o número dela aqui, e sempre eu dou uma confundida. 445, 445, não. 445, desculpem. É 4... 445, é a lei de imigração. Nessa questão, gente, tem um caso hipotético regulado pela lei de imigração, tá? Esse caso hipotético, vocês vão ter que... É em torno... A discussão... O serve da questão é a seguinte, a questão do visto, tá? E aí eu vou dar algumas dicas. A partir da lei de imigração, o visto no Brasil, ele só pode ser negado dentro dos motivos que a própria lei de imigração estabelece. Aquele rol de motivos que a lei de imigração estabelece para negar a vista, ele é taxativo. Então, vocês vão ter que analisar se o caso hipotético que eu narrei na prova de vocês, se ele se enquadra em alguma hipótese trazida na lei de imigração. Se não se enquadrar em alguma dessa hipótese, então não cabe. Tá certo? Mas aquele rol... Pronto, Maria Rita, é isso mesmo. Obrigado. É 13.445. Essa lei. Inclusive, vocês que vão fazer o OAB, fiquem de olho, porque nos últimos concursos eles têm cobrado bastante essa lei. Porque essa lei de imigração é extremamente importante e ela é uma legislação muito avançada. Ela aparece nesse sentido com o ECA e com o Código de Defesa do Consumidor. A legislação elaborada por especialistas, uma legislação moderna e que do mesmo jeito que essas duas vai demorar a pegar. Então, a OAB tem cobrado muito ela até como forma de divulgação e de exigir que os estudantes de direito estudem essa norma. Entenderam? Então, ela vai continuar caindo. Então, nessa questão aqui do ponto 3, basicamente é isso que eu estou falando para vocês. vocês analisarem primeiro o rol de negação de visto é taxativo. Aí tem que ver se aquela situação se enquadra no rol ou não e explicar por quê, tá? Ah, quem melhor fala sobre essa questão da lei de imigração é o Moussou. Os autores. Inclusive, o livro dele é 2020, né? Está meio atualizadinho. A quarta questão é do ponto 11. Agentes diplomáticos. Carreira diplomática brasileira. Essa questão do... A quarta questão, pessoal, de vocês é sobre uma situação na carreira diplomática brasileira em relação à questão da nomeação, tá? E aí, por exemplo, vocês vão analisar se aquela nomeação pretendida pela pessoa que foi aprovada no concurso seria cabível ou não de acordo com a carreira diplomática brasileira. Se vocês quiserem mais informações sobre a carreira diplomática brasileira, eu sugiro também entrar no site do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores e do Instituto Rio Branco, que é o centro... Aliás, centro não. Academia de Formação de Diplomata do Brasil. Então, ali é uma situação ser cabível. A pessoa passou no concurso e a pessoa quer um determinado tipo de nomeação. Dentro da carreira diplomática brasileira é cabível ou não? É basicamente isso que eu estou perguntando. Agora, tem que discutir aquele caso que eu estou trazendo. Sempre disputam o caso que eu estou trazendo na prova. Senão, a resposta fica genérica. A resposta genérica eu só dou dois pontos, valendo cinco. Só dou 40%. A resposta genérica é aquela que você fala de tudo o assunto menos o caso que eu trouxe na prova. Aí, eu só dou dois pontos. Certo. Vamos falar agora da última questão. A última questão, pessoal, é do ponto 12, esse ponto que a gente falou agora, exatamente sobre o Tribunal Penal Internacional. E digamos o seguinte, essa questão do ponto 12 está em cima daquilo que foi perguntado e discutido aqui na primeira aula. ou seja, é uma determinada situação e saber se o TPI tem ou não competência para julgar aquele tipo de crime. Eu falei isso no primeiro horário. E aí, essa aula de hoje ela é bem interessante porque foi construída em cima da questão que eu trouxe a última questão do ponto 5. Ou seja, o TPI tem competência para julgar aquele crime que eu estou trazendo. No caso da prova, é um caso real. tem ou não competência. Então, vocês vão ter que dizer se tem ou não competência e justificar por quê. Entenderam? Então, essa é a última questão. Detalhe, só precisa responder duas questões. Então, o que é que eu sugiro? E aí, tem um detalhe bem interessante, né? Respondam bem respondido, com calma. Vocês vão ter uma semana para responder a prova. façam com a sua própria redação, não copiem a prova do colega, não emprestem sua prova para os outros, ajudem os outros discutindo, debatendo as questões, comentando as questões. Porém, cada um deixa a prova para fazer com a sua própria redação. cada um, né? Cada um redija a prova. Cada um redija essa prova de acordo com a sua própria redação, tá certo? Então, basicamente é isso. Ah, e outra coisa, só respondam duas. Se responder mais de duas, é só corrigir as duas primeiras. eu tenho... Pronto. A prova de vocês, eu tenho que responder, eu tenho que digitar no sistema, gente, até o dia nove. Pronto. Quem está reprovado por faltas, por exemplo, agora, e fizer a prova, e fizer o exercício complementar até o dia primeiro, obviamente eu vou puxar o relatório depois do dia primeiro, né? Aí, antes do dia cinco, eu tiro do sistema. Eu comprometo com a turma tirar, antes do dia primeiro, tirar as faltas. O excesso de faltas, eu só vou tirar o excesso, né? Se a pessoa teve 24 faltas, aí eu tiro seis, a pessoa ficou com 18. E assim sucessivamente, né? A gente tira o excesso, aquilo que não vai reprovar o aluno. Independente do número de questões acertadas, só pela questão da participação mesmo. Deixa eu olhar o que tem mais de perguntas. E organização internacional, Arnaldo? Primeira questão, pode ser ONG, pode ser... Pode ser ONG, pode ser empresa multinacional, pode ser organização internacional. É uma das três hipóteses. Só pode ser uma dessas três. E tem que justificar por quê. Sim, Oswaldo, eu agradeço, inclusive, o seu empenho pessoal de estar avisando os colegas. Agora, eu sei que isso tem limitação. Por exemplo, eu não vou fazer o que eu fiz semestre passado, semestre passado não, na unidade passada, e pedir para você entrar em contato com os colegas que mandaram prova no formato de comentário do Moodle. Até porque eu sei que o Moodle é uma plataforma difícil de usar, eu fiz cursinho para isso, e a gente sabe que ele não é uma plataforma simples de usar, mas já teve a oportunidade de aprender na primeira unidade a anexar a resposta. Então, quem mandar em formato de comentário, eu vou desconsiderar, eu vou passar direto na hora da correção. Coloco como se a pessoa não estivesse entregue. Aí eu não vou pedir a você, porque você já está fazendo o seu trabalho de representante, que é avisar os colegas, é estar insistindo. Eu sei que teve muita gente envolvida em eleição, até porque trabalha com o cargo comissional de prefeitura, eu já trabalhei, eu já fui cargo comissional de prefeitura e de Petrolândia. Durante quatro anos eu trabalhei, e eu sei o que é trabalhar com o cargo comissional de prefeitura. E naquela época, pessoal, eu larguei o meu cargo comissional para poder estar direito, sem emprego. O emprego que eu arrumei depois foi de estagiário, aqui em Caruaru. Primeiro na instituição particular, depois eu fui para a Procuradoria do Estado, passei no processo seletivo que eles fizeram. Larguei. por isso. Estou dizendo para vocês largarem. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, em relação àquilo, eu não vou pedir para Oswaldo, eu já peço para Oswaldo e os outros representantes avisar aquelas coisas. Por exemplo, Oswaldo, avisa o pessoal para fazer os exercícios. O professor está dando oportunidade para quem está reprovado por falta, fazer até o dia 1º, lembrando que a eleição acabou agora até o dia 15. E vocês têm prazo até o dia 1º para responder aquele exercício complementar a quem esteja reprovado por falta. Então, tem tempo para você fazer isso. Suficiente, né? A pessoa que diz, não, eu estava envolvido na eleição, terminou, né? Então, pode fazer isso. Não, eu sei, Oswaldo, e agradeço que você está à disposição, e os colegas espero que reconheçam o esforço, né? E Oswaldo está sempre aí disponível para perguntar coisa, para trazer demandas dos colegas. Ele sempre traz, né? E sempre quando a gente também tem um aviso assim para a turma, ele sempre coloca e eu agradeço. Mas, gente, então, é nesse sentido, aproveitem essas oportunidades que a gente está dando. a gente quer que vocês, quer ajudar vocês da melhor forma possível para que a gente consiga atravessar esse período difícil que a gente está passando. A gente tem que ter fé e esperança, a gente não pode desanimar. Infelizmente, é uma situação difícil para a humanidade. Tem muita gente que já ligou, já não liga mais, já diz, não, isso não... Mas a gente está atravessando um momento difícil, né? A gente sabe que está se desenhando uma segunda onda do coronavírus. Eu conheço pessoas que têm ido ao hospital, inclusive profissionais de saúde, e eles já dizem que o sinal é a ocupação das UTIs que está preocupante. Então, a gente está fazendo de forma que vocês não percam períodos de estudo, que vocês possam, a maioria que eu pito fica em casa, fica em casa com segurança, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido, entenderam? Principalmente visando o lado do aluno. Os professores visam principalmente essa questão do aluno. Então, aproveitem essas oportunidades. Sim, gente, tem mais alguma pergunta? Jaime tinha falado. Ah, certo. Certo, Arnaldo. É o seguinte, Mauswole... Pronto, Jaime, já já olha o seu, viu? Ok. Arnaldo, é o seguinte, Mauswole diz que as empresas multinacionais são sujeitos informais... Não se preocupe não, Juliana, daqui a pouco eu te tranquilizo quando eu chegar em casa tomar banho e eu vou fazer o upload desse vídeo e aí você pode assistir à vontade. Inclusive, eu recomendo que todos assistam porque tem as dicas, né? Para quando for responder a prova. Então, assistam de novo isso aqui. Sim, deixa eu responder a pergunta de Arnaldo. Arnaldo, é o seguinte, Mauswole fala que as empresas multinacionais são sujeitos informais. Por quê? Porque não existe um registro mundial de empresa. Em cada lugar que a empresa quiser funcionar, ela tem que se registrar de acordo com o direito interno. Porém, essas empresas, elas têm uma direção unificada a nível mundial e em cada país elas abrem sua filial de acordo com as normas internas daquele país que elas quiserem funcionar. Elas têm estratégia a nível internacional. Pronto, a Pfizer mesmo está anunciando hoje que já fez proposta ao governo brasileiro para vender vacina. que a vacina dela já foi testada na última fase tem 95% de eficácia nos testes e aí eles estão querendo pode ter certeza do seguinte, ano que vem quando essa vacina já estiver no mercado e eu acho que ela vai custar um dinheirinho bom só vai poder viajar para fora do Brasil quem tiver vacina quem tiver tomado essa vacina por exemplo quem gostar de viajar não, vou vou para a Europa vou para os Estados Unidos se não tiver vacinado vai ser que nem a vacina de febre amarela sabe? Claro o regulamento sanitário internacional ele estabelece que pode sim haver obrigatoriedade de vacina mas por exemplo essa obrigatoriedade não é você pegar no braço da pessoa e obrigar ela a tomar por exemplo estabelecer restrições para quem não tomar que pode ir desde multa ou por exemplo dizer o seguinte eu só admito em outro país isso já tem mas sabem disso vacina de febre amarela por exemplo em determinadas áreas vacina de febre amarela eu tomei quando eu estava com a viagem para o Amazonas acabei nem indo e tomei a vacina foi cancelado o evento de última hora mas tomei a vacina de febre amarela por quê? porque a própria companhia aérea exigia isso no momento do embarque aí eu fui tomar antes tomei até aqui em Caruaru a vacina de febre amarela então para a Europa pode ter certeza por exemplo a PIFC deve ser uma das primeiras que disponibiliza a vacina nos postos dos particulares aí sei lá vamos dizer que essa vacina custe 500 reais 100 dólares não sei quanto é que vai custar vamos dizer que ela custe 100 dólares na rede particular e diz não você só vai para a Europa se você tomar a dose dessa vacina e trazer o certificado aqui só restrição entenderam a restrição eles podem fazer isso? podem o regulamento sanitário internacional como eu disse ele pode estabelecer isso que em uma situação de emergência internacional pode haver obrigatoriedade de vacina porém que a vacinação deve respeitar a dignidade da pessoa humana então ninguém vai pegar no braço aqui venha e agora nesse instante aqui eu recebi a notificação dizendo que a PIFC fez uma proposta de venda de milhões já dizendo que disponibiliza já no primeiro semestre que utiliza alguns milhões de vacina provavelmente quem vai tomar primeiro é o pessoal de saúde para o governo brasileiro eles já fizeram a proposta bom pessoal perguntas aí deixa eu olhar a questão posso olhar agora para olhar as fotos da segunda unidade eu só vou olhar nesse caso dos três primeiros exercícios para quem quiser aqui entendeu porque eu vou puxar ainda desse final de semana para o começo da semana que vem é que eu vou puxar em relação a os três últimos pontos porque aqui eu só puxei o relatório dos três primeiros em relação a Jaime que foi o primeiro que perguntou deixa eu olhar aqui pronto os exercícios de fixação do Jaime tem todos os três primeiros ponto 7 ponto 8 ponto 9 e do estudo dirigido Jaime também fez os três primeiros pronto mais alguém quer perguntar quem está levantando aqui Letícia você quer saber o seu né eu só levanto a mãozinha só vou levantar pode perguntar no chat viu Aline quer que eu veja né pronto Aline eu vou olhar o seu Aline olha Aline aqui está faltando o estudo dirigido do ponto 9 seu estudo dirigido exercício de fixação tem os três primeiros 7, 8 e 9 estudo dirigido tem o do 7 e do 8 mas não tem o do 9 pronto Juliana quer ver Juliana Teixeira só tem uma né Juliana confirmo os três primeiros estudos exercício de fixação ponto 7, 8 e 9 e também confirmo os três estudos dirigidos Tainara Letícia pronto Tainara vou olhar agora de Tainara e depois de Letícia Tainara vamos para Tainara Tainara confirmo os três primeiros exercícios de fixação ponto 7, 8 e 9 e os três estudos dirigidos também do ponto 7, 8 e 9 agora vamos ver Letícia Letícia está faltando aqui o exercício de fixação do ponto 7 confirmo do 8 e do 9 mas está faltando do ponto 7 e confirmo os três estudos dirigidos ponto 7, 8 e 9 no caso seu ficou faltando o estudo dirigido não não ficou faltando o estudo dirigido peraí Letícia eu estou em Letícia os outros são legal Letícia os três estudos dirigidos 7, 8 e 9 e Letícia confirma que está faltando o exercício de fixação do ponto 7 ponto 10 Juliana 10, 11 e 12 ainda não terminou o prazo e por isso que eu ainda não puxei o relatório entendeu pronto agora Arnaldo não é porque a pessoa não fez é porque eu não puxei o relatório porque está terminando de hoje para amanhã Arnaldo vamos ver Arnaldo os três primeiros exercícios de fixação eu confirmo e os três estudos dirigidos eu confirmo também de Arnaldo e o Zé Wilson vejo Zé Wilson três primeiros exercícios de fixação eu confirmo e os três estudos dirigidos eu confirmo também os três primeiros né porque como eu disse os três últimos ainda não terminou o prazo está terminando agora por isso que tem quem não fez faça e eu só vou puxar o relatório do final de semana para o começo da semana que vem tá pronto Rosilene eu vou olhar o seu agora vamos ver Rosilene três primeiros exercícios de fixação ponto 789 e os três estudos dirigidos também se eu baixar se mais alguém quer pronto mais alguém quer saber se não a gente já pode ir encerrando se não a gente está aqui à disposição ainda hoje eu coloco esse vídeo tá quando eu chegar em casa depois que eu tomar um banho chegar em casa aí eu coloco então boa noite gente obrigado e a semana que vem não tem aula minha tá é só vou estar recebendo trabalho corrigindo semana que vem não tem mais aula até porque a gente já terminou tudo aí eu vou semana que vem quem não entregou o seminário já primeiro entregue e a prova vai ser disponibilizada a partir da semana que vem então boa noite boa noite a todos e a todas obrigado gente e até a próxima e aí Obrigado. 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 Obrigado.